E aí, galerinha do mal, tudo beleza com vocês? Tio Fuice aqui na área, trazendo hoje uma habilidade um pouco diferente aí, né galera? Faz tempo que eu tinha comentado com vocês aí sobre trazer alguns jogos mobile nas lives, eu não sei se a pronúncia correta é mobile ou mobile, eu não vou falar mobile, se for errado alguém me corrija aí, mas enfim, e eu gostaria de estar estreando isso agora aí com Punishing Grey Heaven, eu não vou dizer que é o sucessor espiritual do Honkai Impact, mas eu diria que ambos os jogos eles andam assim caminhos bem próximos ali um do outro, mas tem algumas diferenças mínimas ali que fazem um ser mais interessante para alguns e mais interessante para outros e por aí vai, né? Bruno Play tá aqui comigo hoje, né Bruno Play? Opa mano, é nozes! É nozes, né? É isso aí galera, bom, sejam todos muito bem vindos aí, né? Quero ver também as reações de vocês aí sobre esse jogo, então podem comentar aí à vontade, tá? Se você tem experiência com ele ou que você nunca viu e tá experimentando agora, é sempre importante a gente trocar ideia aí, né? Pra ver as coisas, tá? Bom, vamos tentar mostrar aqui algumas coisinhas meio rápidas, né? Essa parte aqui inicial, ela é tipo aquele lobbyzinho do Honkai, onde você tem o personagemzinho lá, que é meio que o principalzinho, você tem os menus aqui que cá entre nós, eu acho extremamente poluído, apesar de eu achar muito linda a interface do Punishing. ela, eles colocam muita coisa cara, aqui mano, tipo, você fica, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Sabe aquele meme do Jean Travolta lá, sabe? Eu lembro que eu abri hoje ele, né? E por sinal eu tô até, né? Tipo, jogando esse jogo aí por conta de um evento collab do Nier Automata, né? que tá rolando aí, onde você pode conseguir aí os três personagens, a 2B, 9S e a A2, embora, me parece que a 2B, ela é o único Shark pra você conseguir, você tem que roletar no Gatcha, os outros parece que você consegue com umas coisinhas lá do evento, umas fichinhas, uns fragmentos lá, mas enfim... É, então assim, acho que um ponto negativo assim que eu vejo, logo de início no Punishing, seria essa interface dele, cara. Você se acostuma com ela, mas não vou dizer que ela seja a melhor de todas, né? Como eu disse, o design eu acho bem interessante, acho bonito, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais contida, sabe? É muita coisa. Você, Bruno, o que que você acha disso aí? É, o negócio é bem parecido com o Honkai até mesmo, né? Tu vê a tela principal dele é a mesma coisa, um monte de botão pra tudo que é lado, banner, né? Eu acho que no Honkai, pelo menos, eles estão um pouquinho melhor alocados, sabe? Não tá tão no meio da tela assim, tipo, ó, tô aqui, sabe? É um pouco sufocante isso aqui, mas é como eu disse, você se acostuma, né? Mas acho que poderiam dar uma melhorada nisso. Como a minha conta, ela é bem inicial ainda, tô level 12 aqui e não liberei todas as coisas ainda, né? Mas você tem algumas, um negócio bem interessante, que members você vai ter os personagens que você obteve durante as campanhas que você vai fazendo ali, né? No caso, eu tenho a Liv, que essa aqui é tipo a healerzinha, a principal, que é a Lúcia, seria provavelmente tipo a Kiana do Honkai. Essa Nanami, eu comecei a jogar com ela agora, eu achei bem interessante, ela tem uns golpezinhos da OE bem legais, cara. Então, bem interessante, aí a arma dela até é uma serra elétrica, mano. Essa Sofia veio agora, ela usa pistola, mas eu ainda não joguei com ela, vamos testar aí na live agora. Boa noite! E aí, seu Cássio, tudo bom? Boa noite, meu jovem. Aqui já tá mostrando a A2, do collab do Nier na E.S. A TsuBi-san. Esse B está da hora, velho. E aqui tem, acho que você vai mostrar todos os personagens, essa aqui eu não sei o nome, acho que não tá marcando o nome, tem esse carinha aqui. aparecendo o Hazel aqui não tá mostrando os nomes deles ah não, tá mostrando isso aqui embaixo é, tá mostrando embaixo deixa eu ver então o nome desse cidadão aqui é o Shang-Yu Killing isso aí tem aquela Rosetta Rigor a Vera Rosen Lúcia Plume é uma versão mais parruda daquela lá por aí vai, então tem bastante personagem a gente já viu que tem muitos aí pra gente escolher, isso é parruda eita, isso aqui é outra Lúcia, caramba tem quantas Lúcia nesse jogo tem isso aí, é parecido com o Hankai ah, então tá vindo uma tem umas versões eu não sei se isso aqui é só costume mas eu acho que não, acho que é uma versão melhorada do personagem mesmo caramba, da hora isso aqui, curte essa da hora, mano aí a Bronio Nature como é que é? parece a Bronio Nature Bronio Nature né ah, tava comentando com o Bruno Play que a estética do Punishing é tipo um Hankai em modo sad version meio darkão e tal parece aqui a Lúcia Down a Lúcia aí tem moezinha com força cadê? eu não vi qual que tá com força é verdade, essa aqui tem força, achei que era um machado mas não rapaz, essa aqui é bem caraca eita pega tá bom tá competindo com a... como é o nome da outra lá? a Tímido a Tímido, verdade a outra versão eu gostei dessa versão aqui tipo um Blackhawk Shooter da hora caramba, tem vários shares interessantes aqui eu não sei se são todos os personagens do jogo mas dá pra gente ver vários ali tem uns negócios que eu não consigo acessar lá aqui tem um menuzinho de missão ah não, peraí, acho que eu cliquei errado calma lá ah não, aqui tá dando uma missão que eu tenho que fazer aqui que acho que é melhorar os shares aqui level up vamos lá isso aqui é bem basicão acho que como a maioria dos jogos desse tipo então é bem tranquilo eu me enrolo ainda um pouco com a interface do jogo mas é como eu disse, é questão de acostumar né tem algum jogo que você não enrola com a interface? é verdade né cara eu acho que se enrolar com a interface já tá no meu DNA 12 de 12, pronto tá ótima esse Promote aqui eu não entendi nem o que ele é mas dependendo do nível que você tá você faz isso aqui pra ele ganhar uns status a mais então é bem interessante skill level up legal nossa, eu posso fazer outro Promote? caraca tá agora tá lembrando o Tower of Fantasy tá lembrando o Tower of Fantasy? é um pouquinho a estética dele lembra cara o que eu achei legal é que ele tá rodando muito bem no emulador mano tipo, tá gostoso mesmo, sabe assim? não é aquela coisa meio enroscada é... eu estou usando o LD Player tá? já foi recomendado por várias pessoas esse LD Player e o danado realmente tá... tá interessante cara tá bem legal mesmo bom, eu acho que aqui já deu por enquanto né aqui tem o... cadê aqui? acho que... deixa eu ver se é esse... é... aqui é o gacha dele, onde você vai procurar os personagens eu não vou roletar nada, eu vou ver se eu consigo dar 10 tiro nesse gacha do automata pra... pra ver se eu pego alguma coisa então eu vou deixar meio quietinho ali e aqui a gente vai fazendo missões ah, por enquanto eu só terminei aqui o primeiro capítulo do jogo né ele... ele foi bem tranquilinho agora vamos pro segundo tem bastante diálogo cara nesse troço bastante mesmo e já vai me mandar pra um blog aqui pelo que eu tô vendo caraca mas tudo bem, vamos lá né, vamos lá aqui eu tô com esse timezinho eu vou... eu vou trocar minha healer pela... por essa mina aqui da... da pistola pra testar ela eu acho que eu vou apanhar, mas vamos lá o jogo tá avisando, você vai apanhar eu tô insistindo né não joga de healer não pior que o boneco lá ele ia me curar e eu tirei ele cara eu acho que eu vou me dar mal nessa aqui hein vou começar com o boss por enquanto me parece que o jogo não tem nenhuma tradução pra português então a gente fica sabendo avis nessa parte mas o Honkai também não tem então vamos fazer o que né ali ele tem algumas escolhas nesses diálogos mas eu não sei se isso interfere pra alguma coisa eu creio que não vamos lá rolou com as minas centauros caraca o Glenn está em frente eu gastei meus poderes esse jogo ele tem um sistema de combate um pouco diferente do Honkai ele é um pouco mais tático onde você tem essas skills que vão pipocando ali na tela e você vai usando elas pra ir fazendo determinadas coisas no jogo e aumentando seu combo eu ainda não sei como funciona porque esse sistema de cores ele vai te dar um certo efeito sabe pra você estourar o combo e causar mais dano eu ainda não sei como funciona ele também tem aquele esquema de esquiva perfeita e especial também então você tem que ir vigiando esse pequenininho pra fazer as coisas eu estou tentando me acostumar com os comandos ainda então eu não executo bem os combos mas eu terminei aqui a batalha eu acho terminei consegui só é triste que eu não consigo tirar pra vocês esses atalhos que ficam na tela vai ter que permanecer até eu me acostumar com o jogo eu acho que dá pra tirar sim foi isso é coisa demoradora não dá pra tirar dá mas eu preciso ver eles porque eu não sei ainda os botão direito entendeu ah sim sim eu me enrolo por isso que eles estão aí ainda mas no caso você pode se esconder total esse negócio o jogo está falando para eu fazer alguma coisa resource special training não gostei multi challenge vamos lá vamos começar aqui eu não manjo muito dessa parte aqui né então eu vou estar fazendo umas burradas aí pelo jeito essa minadinha da serra lá já apanhei ai o laser isso mesmo vai bater no bicho com o laser do lado tá certinho parabéns nossa tô tomando uma piada aqui meu amigo cara essa mina da serra é bem legal mano ela faz descombi muito rápido eu não lembro se eu comentei mas aqui também tem aquele esquema de esquiva perfeita igual do hongkai quando você dá no tempo certo ela executa uns golpes bem da hora e ele dá essa pausa no tempo né o hongkai também deixa você meio parado um 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 Sobre variação de cenário, eu achei um pouco fraco por enquanto, não sei se isso é só dessa parte aqui, mas... Deixa eu tentar explicar melhor, é que assim, você só tem tipo essa pontezinha, uns lugares meio destruídos e tal, eu não vi muita variação por hora, né? No Honkai pelo menos você tem, ele repete bastante os cenários, mas eles são um pouco mais extensos, aqui está muito linha reta, sabe? A pessoa vai terminar essa linha reta e acabou. Honkai você tem algumas situações parecidas, mas eu acho que ele ainda consegue variar mais nesse quesito. Ah, peraí que acho que eu estou entendendo um negócio cara, eu vou batendo e ele vai mostrando ali uns negócios da mesma cor, quando eu executo um golpe com um negócio da mesma cor, ele flode todos e dá mais dano, parece que é isso. Só que esse tem que estar na sequência. Apenas que você vai errar. Apenas que você vai jogar. Você vai ficar bem atento. Não era pra bater no amigo não moço. Se você vai jogar. Apenas que 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 você vai jogar na próxima. a roupa dessa mina eu achei um pouco estranho como é que é a roupa dessa mina eu achei um pouco estranho né porque você fala você tá meio esquisitinha essa aqui é uma das versões eu acho que eu tenho outra outra versão dela olha eu posso comprar uma voice e ele tá falando que eu posso comprar coisas para o shopping a personagem não deixa eu ver aqui se eu consigo comprar algum personagem a coating Shop tá aqui acho que roupinhas ele tem bastante skin cara muita skin mesmo agora como obtê-las aí eu já não sei eu não sei realmente sobre se esse jogo é muito pay to win ou não tá então assim como eu tô começando agora essa aí vai ficar uma dúvida para a gente descobrir depois nos comentários aí o rainbow card ah tá tem umas roupas com uns negocinho diferente o weapon blueprints ah legal isso aqui cara eu acho que esse negócio é tipo os estigmata do hongkai você equipa eles de alguma forma que eu ainda não sei como supply crate em stock 10 ok sei lá mano a interface dele ao mesmo tempo que é interessante ela é meio esquisita igual o preço fica muito longe né podia ficar mais aqui assim pertinho para você ver supply shop aqui eu não consigo ver ok bom por hora a gente tem que continuar na coisa lá eu só ver um negócio aqui que você tinha aqui ó falou das roupas dela né aí eu tenho essa roupa e tenho essa roupa acho que se eu não me engano essa aqui é original e essa é o que ganhava fazendo alguma coisa no jogo deve ser isso mas legalzinha né aí eu não sei se você se dá para fazer também a troca do personagem que aparece ali E aí tá aqui tem um e aí eu acho que eu entendi aqui tem aquele esqueminha de afinidade com o personagem é bom que dá para ver né como é que dá para ver né como é que é a colotezinha ó tem a versão made do Isaac vai curtir aí o jogo tem bastante skin para os personagens né pelo que eu vi tem skin de arma também é que ela não mudou quase nada mudou só que tem uns chimpinha mais é dá uns bagulho meio besta cara deixa eu saber aqui se swap assiste é dá para mudar aqui ó legal vamos continuar então nas batalhas let's Bora e clia tô conseguindo cliar o negócio com três estrela isso é bom cliar vamos lá eu não vou fazer isso aqui ainda não vou deixar do jeito que tá que eu tô com medo de fazer alguma coisa errada aqui construto tipo né que eles estão aqui dá para dar level up Beleza, fechou? Aqui, não sei se eu vou entrar Pior que essa aqui é classe A, né, cara? Essa charzinha aqui, mano Ah, tá, realmente ela é healer mesmo Pelo menos tem uma cruzinha aqui A gente pressupõe que seja healer, né? Vamos lá Bom, então Ah, mas já tá no 14 já Ok, então fechou isso aqui Vamos começar O arranjo que o pessoal fez dos comandos aqui Ele funciona muito bem no controle, cara Isso eu gostei demais, mano As artes desse jogo eu acho elas muito bonitas, cara Eu não tô conseguindo trocar de char, mano Deixa eu ver se eu consigo aqui Ah, agora eu consegui O atalho ali, falei tanto do atalho E ele não tá legal agora Cara, eu não gostei dessa menzinha aqui Estolerona, velho, ó Ela tem uns braços ali Ela tem uns braços a mais, né, velho Bem louco Bem louco Tá, é... deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui Editar esses atalhos É que eu acho que eu já entendi o que aconteceu Eles editaram os atalhos ali Pra você poder trocar de personagem E fazer as escolhas das opções Só que O ponto onde fica a escolha de opção Ele ficou um pouco abaixo do personagem de cima Por isso que não tá dando pra trocar direito os personagens Eu acho que agora Eu acho que agora eu peguei o jeito mesmo do negócio lá, cara Eu tenho que fazer essa explosão do combo Quando tiver cheio Três ou mais, sabe? Aí mata bem mais rápido Nos inimigos Caramba, esse pacapete Tem um monte de matar Também morreu ainda E para nós Você foi Ajuda 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 O que é? Ajuda Vamos pra você A musiquinha tá me lembrando o Cosmic Break, o Cosmic Break tinha essas musiquinhas, good vibe assim, né? Quando você terminava as batalhas. Já pensou se eu consigo atirar os 10 tiros, o cara ia ficar feliz, hein? Vamos ver, seu gat é bom. Eu não sei como que é a questão do pitch desse gat aqui, eu tô no grupo lá do Punishing, e eu vi o pessoal comentar, mas eu não me recordo como que funciona o esquema de pitch desse gat aqui. Parece que ele é bem menos que o do Honkai, mas do Honkai ele varia, né? Tem uns gat lá que é tipo 25 tiros, outros gat é 90, 80, é meio complicado, cara. Vamos lá, Dona Lúcia. Só que eu tô conseguindo. Tá ligado. Nossa, eu tô levando um caçetado, cara. Esse é o meu inimigo. Então, de novo, eu vou acertar. É bom. Eu tenho que ter mais paciência pra ir guardando os tirincas. Ah, que da hora. Então meio que pegando dados do personagem, mas isso aqui já era. Nossa, minha vida, velho. Oh, mano, essa pistoleirinha aqui é legal, gostei dela. Ah, eu tenho que perder a informação desse cidadão aqui também. Como sempre, muito diálogo, né? Deixou. Oh, mano, essa minazinha é legal, velho. Curti ela, bicho. Aqui não deu nenhuma. Não? Tá, essa aqui é engraçada. Essa aqui eu não consegui deixar. Opa, dá pra dar um revolver nela. Ah, peraí que eu tô entendendo o negócio. Eu fui pegando umas pecinhas e elas... Aí quando você consegue fechar o set todo do chip do personagem, você lupa ele de classe. Caraca, que da hora. Bacana, dá pra dar mais revolver nela ainda. Agora acabou os materiais. Ah, essa ela tava com um level bem baixo, ó. Eu sei que eu devo estar gastando recurso à toa aqui, mas ela tá aprendendo, né? Não, não vou gastar esse aqui, não. Muita XP pra... Aí consegui fazer mais um promote, ó. Aí depois que eu fizer quatro promote, eu devo subir de patente. Interessante. Interessante, cara. Curti. Deve aumentar meu BP agora. 470, 482. Essa aqui ainda tá no bizinho. Mas eu vou deixar. Não tô usando muito ela mesmo. E aí, Ju, tá tudo tranquilo? Vamos lá, seu gameplay. Vamos avançar mais um pouquinho nessa bodega aqui. Quero dar 10 tiros. Eu tenho um ataque que me desligo. Eu sempre gasto o negócio. Ai, cara. Ai, cara. Eu tenho o fogo. Eu vou ferrar todos os problemas. Entendi. Bom, aprendi a fazer isso, Kenyana. Quando tiver três peças azuis, dá pra trocar de Sharks. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô com a minha, sua mão. Ó, loca! Eu tô com a minha arcade para nós. Eu vou destruir todas as suas problemas. Ah, pera aí, acho que agora eu entendi naquela hora o que ele estava falando, mano. Lembra aquela parte que eu estava errando muito? Sim. Então, é que é assim, não posso estar enganado. Mas, pelo que eu entendi, é. Os três explosões azul, eu chamo o suporte automático do Shark que estiver acima. Quando eu fizer três explosões do amarelo, eu chamo o Shark que está abaixo. Parece que é isso. Eita, pelo. O que é que eu estou fazendo? Armadilha. Nossa, sério. Tá bom, tá bom. Interessante, cara. Comand level up, opa, foi para nível 15. Agora os personagens vão upar também. Ok. O jogo quer porque quer que eu faça os resorts, mas eu não vou fazer. Agora não. Deixa eu ver, eu estou com 300... Está devagar aqui o negócio, mas tem que ir farmando mais. Vou pegar mais de 30. Parece que está dando 30 a cada fase que eu faço. Então, eu demoro um bocadinho para pegar os... Os... Dois Kaios 500. Mas vamos chegar lá. Vamos conseguir. Porque nesse joguinho a gente sempre quer o gacha, né? Sobre a história do jogo, eu vou ficar devendo. Eu ainda não sei. Eu já vi algo sobre no passado, mas não me recordo. E uma outra hora eu trouxe ele de novo, aí a gente dá uma checada. Eu não lembro se eu comentei sobre questão de requisitos, mas creio eu que... Se o seu celular conseguir rodar o Honkai, deve conseguir rodar esse, cara. Eles são bem similares. Isso mesmo, gasta tudo os negócinhos, parabéns. Não, não, não. Eu consegui estourar um monte de vermelhinho ali. Vamos ver como é que vai ficar então. Ah, eu tenho que proteger a Lívia ali. Eu tenho que proteger a Lívia. Essa mina da Serra é muito legal. Ai, está atacando a minha parceira lá. Eu tenho que proteger a Lívia. Aqui não dá para andar com o personagem, ele corre. Tá, eu acho que eu terminei. Aqui é estranho porque sabe o brother de arma do Genshi? Parece que ele funciona parecido. Tipo, você tem que marcar o que você quer lá para você ter uma chance maior. Mais ou menos isso. Aí, no caso aqui, você pode escolher entre os três. Aí, 2, 9S ou a 2B. Eu, logicamente, estou escolhendo a 2B. Vamos lá, dar uns 10 tiros nossos para ver se consegue alguma coisa. Aquele amarelo você pode converter nesse Collab Construct aqui. Ou no outro que é o ticket do próprio jogo lá, dos banner do jogo. Beleza. Vamos lá? Não, não é. Abra um Plane. Desenha sorte aí. Vai que eu tiro a 2B. Eu vou ficar muito feliz. Vai lá. Boa sorte. Ai meu Deus. Virou dourado. Isso é bom. É. Eu acho que eu ganho. Eu consigo um dourado ali, né? Eita, ganhei um boneco. Que diabo é isso? Lembrei. É que medis. Que bagulho bizarro. Ai meu Deus. O coração está batendo forte, velho. Eita, meu outro negócio. Cara, eu acho que isso aqui é tipo ativement. Ativement não. É tipo... Como é o nome? Estigma. 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 Opa. Não veio. Bianca. Ah, Bianca. Parece um healer também. Estima. Estima. Que legal, velho. É. Minha Tio Bi não veio ainda não. Tem mais 14 dias para tentar pegar ela, velho. Ah, peguei 750 desse coisinha aqui, ó. Ah, legal. Acaba isso, né? De ele meio que devolver um pouquinho do que você gastou. Não sei se é assim sempre. Ah, beleza. Fica guardadinho aí. Que daí eu já gasto menos do douradinho quando for coletar isso aqui, cara. Eu quero ver se eu consigo... Se eu consigo... Deixa eu ver se aqui... Tem outro negócio aqui. Deixa eu fazer. O que é isso? É a mesma coisa. Eu não sei porque que tem aquela diferença. Eu quero ver se eu consigo avançar de nível, né? Porque você tem que cumprir certos requisitos no jogo. Para poder fazer o evento do Nier. Aí quando eu atingir lá, eu faço outra livezinha dele para a gente ver a missão. Collab do automata com esse jogo aqui, né? Eu comecei a entender um pouco mais como funciona o... Alguns esquemas do jogo. Mas confesso que é bem complicadinho, cara. Assim... A mecânica é simples, mas eu acho que no calor da batalha você tem que ficar ligado ali qual estourar, qual não. Sabe? Eu acho que a configuração dos atalhos, pelo menos para quem está jogando no controle, tem que ficar bem certinha para não... Isso aqui foi o personagem que eu peguei. É a arqueira, velho. Ixi. Só que ela é DPS, viu? Ah, é? Ah, é? A Bianca. A maior cara de... De healer, né? Sim. Você deve jogar um livro pela capa. DH Marchetti, tu pegou o Rank F que eles dão quando terminam o tutorial? Então, cara. Eu não sei, Manoel. Eu estou com essas shares aqui, ó. Mas eu não estou com nenhum Rank S. Então, provavelmente eu ainda não terminei o tutorial, cara. O tutorial seria esse do resource aqui. O... 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 Deixa eu ver aqui, tem esse rapaz aqui Ranks S Tudo no rank S mano Tem essa mocinha Oh Marchetti, muito obrigado cara, ó mano, salvou o finalzinho da live aí cara Ali é de Foice, não é? Essa aqui? Não, a de Foice era mais gordinha, né mano Aparece a arma deles aí Essa aqui é aquela que eu achei interessante cara, que é aquela da bazooka, não é? Hummm Queria poder ver o personagem Acho que tu vai ter que ir lá na capa de personagem pra ver de novo novo É Nanami A melhor opção daí, sempre escolhe essa Karenina aí, Rank S Aqui é a Nanami, né? Nanami Orelhinha Eu também tô interessado em pegar ela, porque acho que ela era aquela bazooka lá, velho Vou só confirmar lá nos personagens, rapidão Eu acho que essa é essa aqui mesmo Cara, eu achei muito estilosa essa personagem, mano, a bazooka daqui, ó A outra é essa aqui, a... Essa aqui é uma Live Live Luminance É uma outra versão daquela Livezinha que eu tenho Vou pegar então essa aí que você falou, cara, porque tá interessante Nossa, mano, o personagem ia ficar um bom tempão lá, cara E eu não ia saber o que fazer com ele, mano Ah, então agora eu tenho Rank S, mano, Rob Aí em cima Tá aí, como é que eu pego? É, não sei Opa! Ó o P Marchetti, muito obrigado pelo follow, cara Valeu, meu jovem Pega a Marchetti É, então Eu só recomendo de partner Ó o Chink aí, mano Mandando resumo pra nós, velho Seis meses já, Chink Aí sim, Kaká E aí, velho Da hora, velho Vou selecionar aí Acho que você tem que selecionar na outra tela, foi isso Selecionar aí É, tá meio bugado Não sei por que, tá tocando duas vezes Vou dar uma olhada depois por que aconteceu isso Esses alerta tem hora que é full, cara Ah, tá, é Acho que eu vi aqui Tá, é que eu tava clicando em cima Tem que selecionar o personagem e vem aqui no Activated E aí Da hora, velho Chegou Ah, mano Nice, nice, cara Vixe, agora já dá pra fazer um zoop nervoso, né, lá Tem a bazuca Ô, Zia, bazuca Eu não ia resistir a essa piada, né, velho Ela é bem poderosa É Mas claro que eu vou testar ela antes de ir embora, né, velho Vai Vamos lá Calma aí Calma aí Ah, deixa eu dar um volume nela aqui Gente, eu tô quase a R560, hein Caramba, sério? É, acho que essa semana eu pego Ah, da hora, mano Eu tô acho que quase saindo do 57 ou indo pro 57, não lembro, cara Eu vou botar no talo pra ferrar, né Deixei a bicha virada no tranho, cara Tá parruda Ah Eu não tenho mais Mas Nossa, skill Não gasta os black card no mochileiro, só nos principais É, eu acho que ele gastou no D2B, o D2B é a principal, né É, então, eu não sei se eu fiz certo, cara Eu tava com uns negocinho desse aqui Aí eu torrei lá no D2B Porque assim, a minha meta era conseguir ver se eu pegava D2B, cara Eu vou conseguir ainda, não sei Porque faltam poucos dias, acho que tem 14 dias do banner dela e... Acho que 20 dias do evento Caraca, mano, tem skill pra burro, velho Ela gosta de laço, nossa, o tanto de laço que tem um D2B Essa aí, curte laço Legal Bom, eu deixei ela Barruda, hein Vamos lá, vamos fazer então aqui uma baguncinha ainda O capétulo Bom Antes de encerrar, quer ver? Ah, eu vou trocar você, moça Vou trocar pela... Menina fruta aqui Ah, eu vou trocar pela... Menina fruta aqui Ah não, acho que é isso Ah não, acho que é isso Aqui é esses Memory, né Eu não sei ainda direito As funções deles Eu vou equipar aqui 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 tá ligado HP, crítico Claro Ah tá, eles dão... Isso aqui é tipo os estigma mesmo Uhum Depois eu vou dar uma lida certinho neles Pra ver qual seria o mais adequado Né Ah tá, eles tem... Eles tem zonas específicas lá Aí dá pra equipar vários Beleza E... Vamos lá Vamos lá Essa cara é dano de fogo Interessante Que no jogo os personagens não... São divididos em dois grupos Construtos e transcendentes Os construtos você pega eles no banner Com pitch 60 Já os transcendentes você só precisa de um único x10 Ah, que da hora Interessante cara, interessante Então o pitch do jogo é pitch 60 Pra pegar Se for até que não é tão ruim Cara Eu não sei se... Se é fácil de juntar aquele... Black card, né? Que você falou Aquele bagulho amarelinho lá Mas... Se não for assim tão difícil Olha a apresentação da moça bazookuda Eita pra ela mano Ela bate com a bazooka Eita pra ela mano Ela bate com a bazooka Ela dá a bazookada dele Vou dar a bazookada Ouzi a bazooka Cara, eu gostei dela Eita, pera aí que eu apanhei Ainda tô me acostumando com o time desse jogo Cara, ele é bem difícil mano Obrigado Apenas a jerarquinha Mas ela é meio papelzinha viu A petê da bicha já tá Apenas a jerarquinha Apenas a jerarquinha Isso aí Apenas a jerarquinha O game play dela é legal É só Infeliz Ah, prela, meu, tá louco, véi, haha, eu sento com 100% de chance de pegar o personagem. Ah, mano, eu vou tentar debulhar pra ver se eu consigo pegar a Chibi, véi. Da hora, mano. Mais uma missãozinha aqui só pra aquecer. Será que é boss? Na verdade, acho que eu não consegui enfrentar boss, né? Posso mandar um vídeo de um personagem que vai lançar rapidão aqui pra tu ver? É curtinho. Putz, PH, se você conseguir mandar via PM aqui, eu acho que eu consigo ver. Mas se não, cara, porque é bloqueado o link só pra evitar problema. Mas você pode mandar aí, ou então, se você quiser participar no Discord do canal também, tá lá, véi. Aí você pode mandar por lá que eu dou uma olhada. Vamos lá. Não, não era pra gastar, não. Que bicho que parece Iron Meery, véi. É verdade, eu não li o nome do boss. Eu ainda tô apanhando muito, mas eu vou dar um jeito. Mano, 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 essa bazucuda é legal demais, véi. Sai louco. Eita, a mulher ganhou vestido agora, véi. Nossa, eu tô quase morrendo aqui, véi. Nossa, quase fui, mano. Ela é meio papelzinha, mano. E... Pelo jeito, é meio de cinderê, véi. Ai, caramba, mano. Da hora. Só que então, eu preciso muito treinar as esquivas nesse jogo, cara, porque... É punk, bicho. Ele acha que tá mandando eu fazer mais um resource. É, agora é um challenge. Coisa nova, a gente tava pra sair da live aqui, mas... Ainda tem coisa pra fazer aí, vai um pouquinho, cara. Vamos ver a Koki. Vamos lá. Tem um bichinho resistente aqui, né? Nossa, foi ele. Nossa, eu já tô morrendo, né? Tô morrendo, tô morrendo. Caraca, o challenge é pra... Ver se o maluco tá afiado mesmo, cara. O personagem vai recuperando vida... Quando tá fora de campo, igual no Honkai, ou não? Mano, o que que é isso, véi? Os caras tão me arrebentando. Morri. Morri também. Ai, meu Deus. Agora ferrou, véi. Não tem que recuperar, não. Eu percebi. É possível. Morri também. Não deu. O challenge é pra provar se você tá forte mesmo ou não, véi. Caraca. Tô bem. Foi uma surra, mano. Ai, caraca. Tudo bem. O que que é isso aqui que apareceu? Darby? Eles têm essas paradas igual do Honkai também, de ficar waifu usando tudo? Beleza. Vamos dar uma olhada lá no vídeo que o Marchetti mandou, falou pra gente? Vamos lá. Nossa, essa personagem me lembrou a Lunastasia do Cosmic Break, cara. Cosmic Líqueda. Ela criou um clone, é isso mesmo? Caraca, véi. Mano, olha esse bó, a Lunplay. Eu já tô vendo que se eu chegar nele, eu vou apanhar demais, mano. Cara, você tá vendo a vida do bicho ali? Aham. Ih, 74, véi. Meu Deus, eu tô sofrendo com os bichos em 5 ali, véi. Isso aí é louco. Só que você vê, o cara num combo só, ele já tá mandando, acho que umas 5 barras de vida. Oh, eu gostei que ela tem uns movimentos tipo do Virgil, cara. Eu sempre curto os personagens que tem o moveset do Virgil, mano. E aí, você vê que o cara tá usando ela sozinha, né? Caraca, véi. Mano, olha esse boss, véi. Que isso, cara. Nossa, aquela hora tava 70, né? O boss já foi pra 40, véi. 47, ó. Meu amigo. Tá bom, véi. Tá bom, véi. Mano, olha isso. O cara, tipo, drenou a vida do boss, véi. Essa personagem, então, ela tá pra chegar pra gente. Ela já tá no China, né? Ah, maluco. Que isso, cara. Agora... Agora... Sobrou foi nada, acabou Caramba Muito show, muito show mesmo Eu acho que assim, como consideração final Pra hoje, o que eu deixo aqui Se você é daqueles jogadores Que tá reclamando que não tem Jogo mobile desafiador Eu creio que o Punish pode ser aí Uma boa saída pra ti Como eu falei Eu ainda tô achando um pouco Zoadinho a questão das Missões ali, que elas não estão Explorando muito o mapa, sabe assim É só uma linhazinha reta e acabou Mas eu creio que também deve ser coisa do começo Talvez depois eu acho que amplie mais Mas a questão do combate do jogo Ela é bem mais tática, bem mais Como é que eu posso dizer Mais difícil, sabe assim Não é de qualquer jeito que você vai jogar Tem que prestar atenção No que você vai fazer ali Né E, Machete, quero agradecer muito aí Cara, pelas informações aí no final da live Muito obrigado Isso ajudou bastante a já compreender um pouco mais do jogo Né E evitar burradinhas Porque eu tava fazendo acho que bastante Né Tudo bem? Tá tranquilão? De boa É isso aí Então galera Vamos encerrando por aqui Né Eu agradeço muito a presença de todos vocês Espero que tenham gostado Se divertido aí com a live E deixa aquele followzão Se você ainda não deixou follow Porque ajuda bastante o canal aí Continuar crescendo E lembrando que nós estamos chegando aí Nos dois mil Followz Então dá essa força aí pra nós Cara, deixa o followzão maroto aí Que ajuda bastante Beleza? Gente, então tô encerrando aqui o Punish Eu devo voltar com ele ainda Em alguns dias próximos aí Porque eu quero ver se eu avanço suficiente Pra poder fazer o evento do Automata, né Eu ainda tô um pouco longe de atingir o nível Se bem que eu já peguei nível 18 aqui Então não tá tão longe assim Se não me engano Preciso de nível 30 Pra poder fazer o evento Então vou aproveitar e correr com isso Pra organizar tudo E começar lá Vai chegar muita coisa boa pro Planete Global ainda Ah, da hora, cara Mano, e Interessante saber Que tipo, um jogo indie Tá conseguindo aumentar a escala dele Pra nível global, né Porque não é sempre que um jogo assim consegue, né Então é bacana, né E Querendo ou não A gente acaba fazendo comparação Porque nesse caso aqui Os dois eles pegam meio que o mesmo nicho Mas Ele tá concorrendo com o Honkai, né Que é um jogo que já tá há muitos anos aí no mercado Mas ele tem aí o seu brilho e seu público E isso é bacana, cara Sabia que tá Crescendo mais ainda, mano E aí sim E é bom sempre ter boas opções, né Bom, então é isso, gente Vou encerrando por aqui Mais uma vez Obrigado pela atenção de todos Galera Não esqueçam de acompanhar o canal também Nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Discord Aqui na Twitch E lá no YouTube Deixa o likezão E se inscreve lá também, galera Deixa a inscrição lá também Pra ajudar o canal E a gente continuar fazendo conteúdos bacanas pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui